É o baile dos vigaristas tocando no paredão NQJV tá no toque do paredão Bota as duas mãos no chão que eu vou te dar Eu vou te tocar Ele que já tá feita no toque do paredão Bota as duas mãos só que eu vou te tocar Você já tá na piraca mas amanhã tu me esquece Hoje tem baile na favela, as piranhas se divertem Bailão na favela onde tudo acontece E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite Pode viver em camulho, é safadeza na suíte Bota o na pepeca, te soco naquele pute 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 O Didi do baile, o cara sempre pute E aí DJ Kennedy, tu é o brabo por que meu bom? Tá deixando as piranhas com sede? Tu é mau hein fi Bota o na pepeca, te soco naquele pute Bota o na pepeca, te soco naquele pute Tchau, tchau.